Senhores, está acontecendo finalmente novidade sobre Splinter Cell Remake e temos muito o que falar a respeito, então vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Roth e hoje é dia de voltar a falar sobre Splinter Cell Remake aqui para vocês aí que assim como eu estão super ansiosos por novidades sobre Splinter Cell Remake, os últimos dias eles foram bem interessantes, então vamos lá falar sobre isso, mas antes um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Guerreiro, Splinter Cell Remake foi anunciado em 2021 e desde essa data que todos os fãs, eles não param de sonhar com o dia do lançamento desse jogo, né? A verdade é essa. Só que a Ubisoft, ela ainda não mostrou nada sobre o jogo, né? Quer dizer, eles até mostraram umas imagens conceituais lá no final de 2022, que foi o ano do aniversário de 20 anos da franquia, vocês devem lembrar aí, eu falei bastante a respeito aqui, mas convenhamos que é muito pouco, não é verdade? Ao menos um trailer eles já deviam ter mostrado, na verdade eu acho que eles poderiam ter mostrado até mais, um trailer de gameplay, mostrado mais da produção, enfim, muita coisa, porque são quase três anos, pô, é muito tempo. Para um remake é muito tempo, então com certeza eles têm o que mostrar, ok? Pois bem, vamos dar uma olhada nisso aqui. No último dia 3 de abril, os perfis da Ubisoft aí nas redes sociais, eles postaram sobre Ubisoft Forward, né? Vamos dar uma olhada aqui no perfil do Twitter, abrir aspas aqui, está de volta, junte-se a nós ao vivo de Los Angeles para o Ubisoft Forward em 10 de junho para atualizações e próximos lançamentos. Fecha aspas aqui. Beleza, até aí tudo bem, né? Eles estavam falando aqui sobre o Ubisoft Forward, todos os anos nós temos esse evento da Ubisoft aí em junho, esse ano não vai ser diferente, nós vamos ter novamente agora no dia 10 de junho, como eu disse, nada demais, tudo certo. Só que o que realmente chamou a atenção nesse negócio todo aqui foi que no dia seguinte ao anúncio do Ubisoft Forward, no caso dia 4 de abril, a Ubisoft Toronto, que é a divisão da Ubisoft que está trabalhando em Splinter Cell Remake, eles atualizaram, né? A capa e a imagem do perfil para isso aí que vocês estão vendo na tela. Então assim, parece que fica muito claro o recado, não é verdade? Então sim, muito provavelmente teremos novidades sobre Splinter Cell Remake aí no Ubisoft Forward desse ano e a gente inclusive pode até estender isso para a animação de Splinter Cell também, né? Que foi anunciada também em 2021, assim como o jogo. Seria uma animação feita pela Netflix, né? Só que até agora a gente não tem novidade nenhuma. A única coisa que a gente sabe é que ela está em produção, mas não sabem que pé está. É possível que a gente tenha alguma coisa nesse sentido também, ok? Dito isso, o que é que eu acho que vai acontecer nesse evento? Vamos lá. Eu acho que eles devem fazer uma coisa parecida com o que a Konami fez com o Metal Gear Delta. Eu estou com essa impressão, sabe? Que a Ubisoft vai pegar esse hype do Metal Gear Delta e não está errada não, ok? Está bem certa porque uma das coisas que promovia muito antigamente o Splinter Cell e Metal Gear também era exatamente essa guerrinha entre os dois, né? Essa rivalidade. Então eu acho que sim, é bem provável que a Ubisoft ela tente mais uma vez promover essa rivalidade para que eles possam se favorecer de alguma forma disso, né? Na verdade as duas franquias se favorecem dessa rivalidade, né? Até porque quem joga um provavelmente vai jogar o outro também. Então vocês entenderam, né? Quem viveu lá a época de 90, de 2000, sabe do que eu estou falando. A rivalidade realmente era grande entre as duas franquias. Então como eu disse, eu acho que eles vão tentar fazer alguma coisa parecida com o que foi a divulgação do Metal Gear Delta, né? Primeiro vão mostrar um trailer em CGI, uma cinemática ali de uns três minutos falando sobre a história e tal, já que a gente já sabe que ela vai ser atualizada. E aí depois do trailer o pessoal do Ubisoft Toronto deve subir ao palco do Ubisoft Forward para poder falar um pouco sobre a produção, enfim, a gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa. Então é o que deve acontecer. Isso é o que eu acho que é bem provável que aconteça, ok? Agora tem uma segunda parte aqui que é mais uma coisa pessoal, uma coisa que eu gostaria que acontecesse e que eu acho possível que aconteça também, mas não tão provável quanto o que eu acabei de falar agora. Eu acho que é possível também que eles anunciem a data, né? Eu acho inclusive que é bem possível que esse jogo saia até esse ano. Estou chutando, beleza? Mas eu acho que é possível. E aí devia sair lá para o final do ano ou para o início do ano que vem, antes de encerrar o ano fiscal. E isso já levando em consideração o vazamento do Tom Henderson também, né? Quem não lembra aí, o Tom Henderson, ele falou sobre o vazamento do Ghost Recon Over, mas ele citou também o Splinter Cell Remake, dizendo que ambos poderiam sair ainda nesse ano fiscal aí e tal, esse tipo de coisa. E aí por que que eu acho isso, né? Em relação ao Splinter Cell Remake especificamente? Eu acho isso basicamente porque ele é um remake, né? O tempo de produção de um remake ele é menor, porque ele é baseado numa coisa que já existe, né? Então teoricamente a equipe de produção, ela consegue pular várias etapas do desenvolvimento. E isso diminui também o tempo de produção. Sem falar que é importante lembrar também que esse jogo ele tá em desenvolvimento pelo menos desde 2021, né? Até antes. Se a gente for levar em consideração que eles anunciaram, mas eles já tinham alguma coisa, eles já estavam trabalhando em alguma coisa e tal, eles anunciaram em 2021, mas o projeto já estava rolando. Então a gente pode colocar, sei lá, 2020, alguma coisa assim. Então é possível que esse jogo ele já esteja numa fase final de desenvolvimento. É disso que eu tô falando, sabe? Porque que é tão provável pra mim que ele já chegue até esse ano. Ele seja anunciado no Ubisoft Forward e já seja setado diretamente pra alguma data lá, pra outubro, novembro, sabe? E agora sim, uma outra opinião minha, né? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre a estratégia de entrega desse jogo, né? De lançamento. O que é que eu faria se eu tivesse o comando? Se eu estivesse à frente desse projeto. A minha estratégia seria basicamente mostrar o trailer e preparar uma demo logo na sequência, pra poder soltar logo em seguida, já pegar o pessoal de surpresa. Eu faria isso, né? Eu acho que funcionaria muito bem. Essa demo, ela poderia ter, por exemplo, a primeira missão do jogo, pro pessoal já ir entrando na vibe e tal, pros fãs do clássico, né? Eles reviverem todo aquele negócio, entrarem na vibe mesmo, né? E pros novatos, pra eles testarem, né? Pra conhecerem o projeto e tal. Splinter Cell é uma franquia que ela está na geladeira já tem bastante tempo, né? E com certeza a Ubisoft vai ter que lidar com isso de alguma forma. Eles não podem simplesmente ignorar esse fato. Ou eles soltam uma demo pra que o povo possa conhecer o projeto antes que eles lancem, ou então eles lançam um remaster aí do Conviction, do Blacklist, pra PS4 e pra PS5, né? E aí por que que eu acho tão importante lançar pra PS4 e pra PS5? Quer dizer, no caso bastaria lançar pra PS4, né? E aí ele já seria retrocompatível com PS5. Mas eu acho super importante que eles lancem, né? Pelo menos pro PS4. Por quê? Porque a Player Base do PS4 é um dos consoles mais vendidos de toda a história. Então tem muita gente no PS4 que começou a jogar no PS4 e não teve acesso acesso ao Splinter Cell. Pelo menos aos mais recentes, o Conviction e o Blacklist, por exemplo. E eu tenho certeza que se a Ubisoft fizesse um remaster, fizesse um port aí pra esses consoles, né? Pelo menos pro PS4, como eu disse, já que ele é retrocompatível com o PS5, eu acho que já seria uma excelente forma de apresentar a franquia aí pra esse público novo. Pra mim, se eles simplesmente lançarem o jogo assim do nada, corre aí um risco gigante de não atingir todo mundo, né? Não atingir todas as pessoas que eles deveriam atingir. Enfim, comenta aí embaixo a sua expectativa sobre Splinter Cell Remake, se pretende jogar, se já jogou, o que é que acha? Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.